Fala rapaziada, vídeozinho novo aí, muito do brabo, eu e Cadu aqui Começamos a jogar uma ranqueadinha muito da braba, tá ligado? Encontramos um hack muito escroto e safado Que mata com um tiro, mano, esse cara é mó safado, sabe por que ele é safado? Cês vão ver aí o que aconteceu A partida tá muito engraçada, mano Então vê o vídeo todo aí que você vai morrer de rir, você vai cagar de rir Então explode esse like aí, moleque Deixa muito like no vídeo, muito like Pra mim trazer mais vídeo pra você fazer no vídeo todo dia Então você tem que, como? HZC deixando like, compartilhando com o seu amigo lá no Whatsapp No grupo de Free Fire lá Fala assim, olha esse vídeo aqui, tu vai cagar de rir, mano Por favor, olha lá e se inscreve no canal Que não vai bater um milhão de inscritos, mano, conto com você, beleza? Se inscreve no canal que você for novo, ativa o sininho de notificação, moleque Segue lá no Instagram que vai rolar sorteio de 5 mil diamantes Então você não pode ficar de fora desse, hein Vai lá, menor, tamo junto Valeu e fica com o vídeo, mano Ê, Cadu, vai cair onde, menor? Fala com o pé Menor Dois mil anos depois Bora pra mil, vai, mil Pula aí, menor Pô, menor, tu me... Maconha Tá comendo aí, pô, para de comer Para de comer, menor, aí brota Brota e calma Agora já era, terminou de alimentar o frango Já tá na barriga, menor Agora o bagulho vai fluir Que onda é essa, meu irmão? Agora se não vai dar bala Vai ver, pô Comer e jogar não dá, né? Não dá, mano Depende, né? Chega Ih, rapaz Tem cara aqui, tem cara aqui Cuida puta Vou aí, menor Por isso ele te matar, não, menor Tá maluco Eita Caralho, ele veio pelo outro lado Dá-me do lado, filha da puta Que otário, mano Exatamente Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui Atrás do caminhão Atrás do caminhão, pula, capo Já pulei aqui, pulei Aí, ó Matou? Caralho, ele tá dando a volta Dime que eu te ganhei calça Aí, otário Boa, boa, cura, cura, cura rápido Que eu vou correr Tô pica, porra É a tropa dos brabos É, realmente Vou correr, vou correr Tropa dos brabos, porra Ainda vai morrer Caralho Só de exemplo Amigo dele tá aqui, capa Caralho Caralho Tô tentando dar bala aqui também Tô tentando dar bala aqui também Cuidado, menor Cuidado Caralho, ele explodiu o carril Eu tava lojão Vem pra cá rápido Vem pra cá rápido Não, nada a ver, irmão Morre não, cadu Não morre Cuidado, cara Aí, porra Caralho Nós é muito brabo Caralho, que merda, mané Aham Por esse teu gatinho feio aí, ó Quê? Paralhe aí pra tu tirar ele O cara tá nas minhas costas, mané Ai meu Deus, de novo? Não, 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 não Tá, pô, já fala como Tu chama a guerra, né, merda Todo lugar que tu vai Todo lugar que eu vou Tem cara pra dar o... É, é, é Gosta do jeito que dança Quando eu não rebola Ai, caralho Tem maluco aqui, capa Calma aí, então Atrás desse caminhão Vou curar Do meu, desse aqui Ai, caralho Não, 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 não Tá do meu lado Tá do meu lado, tá do meu lado Tô correndo, tô correndo Tô correndo Meu Deus do céu Meu Deus do céu Atirei, atirei Ele tá fazendo cerimônia Aí, ó O amigo dele tá do outro lado aqui, ó Tá do outro lado Ai, ai, ai Meu Deus Olha, ele tá do lado esquerda Esquerda, esquerda Toma HS aí, ô Zé O maluco é brabo Nós é um deus do Free Fire, pô Pelo amor de Deus Melhor duprinha Melhor duprinha, cara Respeita, pô Pelo amor de Deus Dois HSzinho gostoso Fala pra eles Quem vier vai morrer, pô Quem vier vai morrer, né E leva um, o outro leva os dois, menor O bagulho é dois Cada um leva a dor, tá ligado? E é assim que a vida segue Ligado Nós não sabemos nem brincar, menor Pô, nós já leva pro sério já, tá ligado? Tá ligado Isso que eu sempre falo pros meus filhos Eu não entendi o que ele falou Caralho, mano Tu tem filho, eu nem sabia Não, não, pô Tudo caô Eu sou um artista Um ator completo Caralho, você é completão mesmo Deu reto, hein Sim, eu estava a tua nesse momento que eu falei isso Não, então bora fingir que nós é rico aqui agora Bora, pô Já avisei que vai dar merda isso Então já é, pô Tinha que ver, menor Fui lá pra Paris naquele dia lá Que eu te falei que eu não ia poder jogar contigo, tá ligado? Tá ligado Não, eu comprei Caralho, velho Eu comprei vários filé mignon Misturei com aquele alagosto, tá ligado? A lagostinha gostosinha pra caralho Pô, filho, nem acabei Depois eu voltei e fui no banheiro, tá ligado? Porque tu não pode misturar alagosta com filé mignon, né? Não pode, porque senão fica lá gormion Passou esse tempo aí, eu fiquei no banheiro, mano Que eu até te mandei uns áudios cagando feião, tá ligado? Lembra? Olhamos, olhamos, postei o joguinho e postei no chave Pô, vai por reto, mano Foi uma merda aquilo ali Geral me gastou, tá ligado? Eu saí do banheiro, mas nunca mais Caralho, parece eu quando eu comi um pedaço de caviar junto com rapadura Aconteceu a mesma coisa, mano Pô, essas coisas acontecem assim, a gente não sabe porquê, né, cara? A gente fica louco, a gente tá entendendo, entende? É verdade Falaram que o sistema respiratório, tá ligado? Onde fica a comida Ele não sustenta esse tipo de carga de comidas Eu entendi o que você disse, mano Mas eu estava aqui ao ponto de falar contigo De uma maneira mais formal, sabe? E eu entendi o que você disse Essa referência que você citou aí no começo da sua história Foi completamente obscena e fora de padrão Você me entende? Sim Muito interessante essa sua colocação diante aos fatos que eu acabei de contar para você Na minha opinião, cara Eu e meu amigo Gerard Você conhece o Gerard? Eu conhe... Porra, tu não é um ator completo, cara Eu corto, cara Cala a boca, eu corto Alérico, cara Tu conhece o Gerard? Vamos voltar, vamos voltar Ah, mano, eu estou ligado no Gerard, porra Ele estava aqui comigo esse dia me servindo Muito legal, ele Nossa, Gerard é um cara muito bom em ser garçom, cara Ele aprendeu junto com o pai dele O Watson Cara, calma aí Calma aí, eu tenho... Eu não consigo, mano Calma aí É lá, eu falei que é para a gente poder malhação desse jeito, cara Ele é sério, hein, mano Não foi, cara Estou falando para a poeta, você está rindo de que, mano? Calma aí, calma aí Eu não consigo parar de rir, cara Ai, meu Deus Nossa, cara, você teria que ter boas etiquetas Os histórios contam na história real e você está rindo do fato que eu acabei de contar? Não, então, de acordo com o sistema dado, a favor da sua opinião, eu estou aqui para ouvi-la Você pode me informar do que está acontecendo? Sim, sim, de acordo com o sistema, ele está perguntando se você tem dado em casa Ah, eu tenho... Claro que eu tenho dado em casa Mas eu queria saber mesmo A pergunta real é a seguinte, mano Você poderia disponibilizar esses dados para mim? Cara, é uma pergunta muito complexa, né? Depende da sua verba, de qual o seu salário, tá ligado? Então, o meu salário seria de... Isso é muito elevado Não, o meu salário seria de 300 mil por mês e eu tenho um patrimônio acumulado de 1 milhão e 200 Caraca, Bertino, você está rico mesmo, hein? Então, acabei de trocar o nome para Bertino Sim Sim? E estou completamente feliz ao acumular tanto dinheiro na minha vida Onde eu pensei que nunca conseguiria, mas acabei conseguindo De acordo com o artigo 32 do Código Penal 1194 Eu sou um novo cara renomado e rico milionário Caraca, se você consigo ser os dois, cara? Rico, bilionário, minho, renomado Aí, o cara lá em cima da... Olha o cara lá em cima, cara Em cima daquela porra lá ali, ó Da pique ali, ó Em cima daquele casarão lá Matei Matou Caraca, tirei O que é isso que está acontecendo aqui? Eu dei um tiro nele, mas não é nada não Matei Matei É, os dois se matou Caralho Estão vindo de Ferrari, meu Deus Um carro monstro Ih, tem dois carros viram Calma, fudeu Caraca Entra, mena Entra aqui dentro da casa Caralho, o que aconteceu aqui agora, Cadu? Do nada Brotou um maluco de cara aqui, tá ligado? Querendo Ainda bem que eles trouxeram esse loot pra nós Que nós não lutinhamos nada, hein? Papoeta Nossa, tá pegadão de loot aqui mesmo, esse cara aqui Acho que eles trabalham no escorrer, menor Vem entregar pra nós, Lucas Papoeta É que nem eu falo, mano Quando eu jogo com o meu parceiro De Oroge De Oroge é um cara legal Ele tava jogando comigo esses dias Ele tava dando só a gasa pra o tempo Você está usando raga, amigo? Ele falou Sim, eu falei Pois não Você é um lixo humano Eu vi um milhão Me interromper, mas você falou muito rápido, cara Não entendi nada É, porque eu usei velocidade 12 aqui Na configuraçãozinha aqui pra falar, entendeu? Falando em slow motion Em câmera lenta pra mim Pô, mano Eu tava jogando com aquele cara Gerard Ele falou que está usando hack Aí aconteceu o seguinte Eu peguei e mandei ele para Puta que pariu Ô, caralho Da onde? Lá de caralho Me deu um tiro e me matou Lá de cima, mano Quê? Tá de hack Tá de hack? Ó lá Ele matou 13 Ó lá O cara como é que corre, mano? Que que é isso? Tá estranho, tá estranho Ah, mano Denuncia, denuncia Hack Matou 13 ainda Ah, mano Tá de sacanagem Olha isso Como é que ele tá correndo, mano Ai, na moral, mano Ai, ele tá procurando outra vítima Ah, meu Deus do céu Ele deu uma conta nova, filho Olha lá O moleque é ouro 1 Que isso, cara Ouro 1 com 9 bagulhinhos Não, ouro 1 jogando com diamante, mano É, com 9 bagulhinhos lá Ah, tá de brincadeira, cara Colete 4 blindado, valeu Ele tá curando a vida por quê, cara? Tá de hack Tá se curando Tá de hack, animal Olha lá Pegou o cubinho na continha lá É Comprou ela do gelo Pra usar essas merda aí Nós távamos se divertindo Jogando, olha lá Agora temos os dois tristes O que esse cara tá fazendo? Quero ver como é que ele nada Se é que ele vai nadar, né? O que esse cara tá fazendo? Mano, ele tá rodeando o mapa Procurando pessoas, né, mano? Ah, jura? O cara matou 13 Ele só fica sendo Pra lá e pra cá Olha isso Quero ver ele achar as pessoas Pra ele fuzilar todo mundo Bora ver Ah, quero ver também Pô, que ponte grande, mano Pelo amor de Deus O cara tá andando a meia hora Nessa ponte Não acaba nunca E olha que ele tá com Bagulho de correr rápido E ele tá com bagulho de correr rápido Mano, tem como ele ter matado 13 Porque ele é bom não, velho Ele não sabe nem o que tá fazendo Olha lá Quem deu like? Quem foi o idiota? Quem foi o idiota Que deu like pra esse cara, mano? Tá de sacanagem Oi, mano Tá maneiro Ele não sabe nem o que faz, mano Olha lá Parece um maluco Procurando kill Ele perde vida toda hora Ele é muito burro, cara Eu não admito Morrer pra hack Mano, tu descer Ah, tu descer daquele bagulho E tu não perde vida não Mas ele tá descendo tão rápido Que ele tá perdendo vida Ah, ele vai voltar a ponte de novo Que animal, mano Ele não sabe o que faz, cara Olha lá Olha lá Morreu Usando hack Morreu ainda Se bater, dá um like pra cima O que matou ele Pra você se não tiver de hack também Cara Menor, não entendi não Mas ficou até agora esperando O hack também se fudeu Que ele tava sem capacete Ele tomou capa, mano Morreu rápido Porque ele tomou capa Ok Transcrição e Legendas Pedro Negri